Nos termos do Regimento Interno do TJMA, é correto afirmar que competirá também ao relator submeter ao órgão julgador o pedido feito pelo representante do Ministério Público de Arquivamento de Inquérito ou das Peças Informativas, bem como propor a decretação da extinção da punibilidade nos casos previstos em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 477. Competirá também ao relator submeter ao órgão julgador o pedido feito pelo representante do Ministério Público de Arquivamento de Inquérito ou das Peças Informativas, bem como propor a decretação da extinção da punibilidade nos casos previstos em lei.